Eu lembro que eu vi pela primeira vez o Bacuri, que foi Eduardo Leite, ele entra nesse aparelho, ele tira de improviso os óculos, a gente olha pra ele e diz assim, olha que homem bonito. Era até porque eu não vi um homem tão bonito desse jeito. Eu tava na cama e tava chorando. Ele dizia, eu quero o meu pai, eu quero o meu pai. E o Leonardo chegou e me disse, eu estou aqui, é só eu teu pai. Não se preocupe, só eu agora, teu pai. Do momento que eu fui presa, eu não tinha mais memória. Me custou caro, porque quem me tava interrogando era o Bernardo. E ele me massacrou, ele só me bateu na barriga. O Eduardo não se separava com ele. E ele deu essa arma, não sei. Ele virou a esquina e caíram em cima dele uns dez homens. E ali ele foi torturado barbaramente. Papai. Se pudesse a história voltar pro passado, eu iria dizer pra meu pai, me deixa alguma coisa, me deixa fotos, me deixa... me deixa alguma coisa que me contem quem é você. Eu tinha visto minha mãe num ponto, machucada, com uma ferida no rosto, porque tinha se jogado de um carro, pra não entregar um ponto pro Bacuri. E ela disse pra mim, minha filha, ouça bem aquilo que eu quero lhe dizer. Você é a razão da minha vida. E a Eduarda é a razão da tua vida. E a Eduarda é a razão da minha vida. E a Eduarda é a razão da minha vida. E a Eduarda é a razão da minha vida.